Ainda falando sobre a Kidauana, a justiça acatou a denúncia de abuso de poder e decidiu pela cassação do prefeito do município José Henrique Trindade e do vice Sebastião Souza Alves, o Tião Sereia. Segundo a justiça, servidores do gabinete do deputado estadual Luiz Felipe Orro trabalharam irregularmente na campanha dos candidatos. O prefeito José Henrique ainda não foi comunicado da decisão, que também precisa ser publicada no diário oficial. Como nossa equipe esteve por lá, ontem fizemos a reportagem. Vamos ver. A ação de impugnação dos mandatos que resultou na cassação dos diplomas do prefeito e do vice, cita os nomes de diversos servidores e assessores comissionados ligados ao gabinete de Felipe Orro, além de um próprio deputado, que teria atuado, segundo a ação, como representante do comitê financeiro da coligação, o que caracterizaria abuso do poder econômico e político. Muitos documentos que realmente comprovavam a ligação desses funcionários com a Assembleia Legislativa. E, em decorrência do processo legislativo, do processo eleitoral, eu também havia recebido vários desses próprios servidores aqui no meu gabinete, justamente para tratar de assuntos relacionados à eleição. Por conta disso, ficou fácil constatar que essas pessoas, mesmo estando ligadas ao gabinete do deputado, estavam realmente trabalhando, efetivamente trabalhando aqui nas eleições em prol do candidato. Isso ficou fartamente comprovado nos autos, inclusive com o depoimento dessas próprias testemunhas que não tiveram como negar o fato. Com o ponto facultativo em Campo Grande, nesta sexta-feira, a decisão judicial só será publicada na próxima segunda-feira. Mas a população de Equidaona já está acostumada com a apreensão com relação a quem ocupa a cadeira do Executivo Municipal. Na tarde desta quinta-feira, o prefeito, que ainda não foi notificado oficialmente, trabalhou normalmente. Trindade assumiu o cargo depois da cassação do candidato vitorioso nas eleições de 2012, Fauzi Suleiman, que foi reeleito, mas teve o registro de candidatura cassado por utilizar a página da Prefeitura para promoção pessoal. Ainda na condição de prefeito, Trindade declarou que acatará a decisão, mas considera que tem havido um rigor excessivo por parte da Justiça Eleitoral. Se houve algum trabalho, seja da Assembleia, do Tribunal de Contas, da Câmara de Campo Grande, não fui eu que solicitei, não há nenhum pedido meu escrito oficialmente, solicito que o senhor me coloque à disposição na minha campanha, fulano, fulano, fulano. Não pedi para ninguém. Se alguém aderiu de maneira voluntária, eu não posso impedir. O funcionário público, seja estadual, federal, qualquer um, ele não é proibido de fazer campanha para quem quer que seja. Ele não pode fazer campanha no momento de expediente. Se é o sábado, se é o domingo, se é de noite, eu não sei qual que é o horário, se alguém pudesse trabalhar, ele não é impedido. A lei não impede nenhum funcionário público de trabalhar para um candidato, desde que ele não tenha expedido. O prefeito anunciou que recorrerá da sentença. Porque eu não roubei, não comprei voto, não induzi ninguém a voto, não houve nenhuma situação na questão do voto em si. Agora, se houve isso, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário Eleitoral entenderam isso aí, cabe a nós recorremos, nós vamos recorrer ao TRE e ver se nós conseguimos reformar essa decisão para que da UANA poder voltar a ter normalidade e tranquilidade. A decisão do juiz José Andrade Neto, que entrou em férias nesta quinta-feira e não pôde gravar a entrevista, prevê que o atual prefeito seja substituído pela chefe da Câmara Municipal, que também não havia sido comunicado oficialmente. Sobre a sentença da Justiça Eleitoral. Nós estamos à disposição para, assim que formos notificados aqui, estamos à disposição para assumir o executivo no período que for necessário até que a Justiça defina qual o procedimento que será estabelecido. Porque também o prefeito Fauzi aguarda o julgamento do seu último recurso no TSE. A decisão da Justiça Eleitoral ainda condenou o prefeito José Henrique Trindade e o vice Tião Sereia e o deputado Felipe Orro a pagarem solidariamente uma multa de R$ 53.250. Pela manhã, a nossa produção tentou entrar em contato com o deputado, mas não conseguiu. Já a presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, a vereadora Luzia Cunha, hoje de manhã, continuava sem ter sido informada oficialmente dessa possibilidade de assumir a prefeitura.